Boa noite, gente! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente trouxe um assunto que a gente já tinha batido um papo há um tempo atrás por conta da pandemia, né? Vários casamentos aí chegaram ao fim, mas sempre estão me pedindo, né? Porque sempre quando cai algo na mídia, ai, fulano, você parou e a gente não espera, vem de novo me pedir esse assunto. Então nós estamos falando de relacionamento, fim do relacionamento, como lidar quando infelizmente ou felizmente chega ao fim, né? E eu convidei o doutor Alexander Best. Ele é... Tudo bom? Boa noite primeiro, né, doutor? Obrigado, obrigada, Jéssica. Um abraço a você, todo o pessoal da sua produção, todas as pessoas aqui que nos assistem. Um abraço aí, boa noite a todo mundo. Obrigado. Olha, o senhor está falando de onde agora? Nesse momento eu estou em São Paulo. Ah, você está em São Paulo, né? Porque, olha, o doutor Alexander, ele é especialista, né? Uma das especialidades dele é sobre relacionamentos, que ele fez, né? Especialização na Universidade de Miami, é isso? Falei certo? Exato, é certinho. Ah, que ótimo, então. Bom, eu vou voltar um pouquinho antes de chegar ao fim de um relacionamento, né? Porque a gente sabe que nada é de um dia para o outro. Nada acontece, não é nada é de repente, como muitos falam, ah, de repente separaram. Não. E a gente está aí com as redes sociais, que muitas pessoas, elas se baseiam muito no que elas veem do casal, da família perfeita, do relacionamento perfeito. Aí, de repente, vem a notícia que ciclano separou, mas como assim, né? Estava tudo bem, parecia tudo bem, né? Aquele parecer tudo bem, né? Então, eu vou começar com umas perguntas, algumas pessoas até me mandaram. Como saber, tem os sinais de que o relacionamento, ele está chegando ao fim? Tem como, doutora, a gente... Opa, peraí, tem algo errado aqui. Nossa, daria para a gente falar nisso até amanhã, né? Claro, é o que eu mais faço, acho que é o que eu mais estudo na realidade, acho que a palavra que pode me definir melhor é um estudante sobre essa temática, uma temática longa, né? Os principais sinais, eles vão se dar ao longo dos dias. Não existe quebra relacional da noite para o dia, isso é inexistente, tá? Existe uma máxima em psicologia e até mesmo em psiquiatria que a gente fala o seguinte, a partir do momento que abriu uma pequena fissura, essa fissura, o Jéssica, eu falo para você e todo o pessoal do seu programa no ar, essa fissura tem que ser imediatamente cicatrizada, tá? Porque vai abrindo, vai abrindo, e o que eu tenho visto ao longo ali da minha carreira, ao longo da nossa experiência no dia a dia, né? Veja, apesar de eu ser formado há 20 e poucos anos, eu já trabalhava com isso antes de me formar, eu já atendia como terapeuta, não apenas terapeuta. Então, assim, eu estou inserido nesse meio há muito tempo e parece que é meio generalizado. Quando você começa com uma fenda, essa fenda não se fecha mais. Então, a partir do momento que houver o primeiro desgaste, tem que analisar esse desgaste, e esse desgaste geralmente é precedido por uma falta de vontade, uma falta de ânimo, né? Uma falta de empenho. Então, é o desgaste que provoca essa falta de ânimo, provoca essa falta de empenho, provoca a falta de motivação. Então, um dos dois, o casal, fala, olha, vamos fazer isso, não, não estou afim. Então, eu já estou meio cansado e tal. Esses cansaços físicos de não querer fazer as coisas, claro, existe o cansaço do final da semana, o cansaço do fim de semana, onde o corpo não precisa realmente de um descanso maior, mas muitas vezes esse cansaço físico, ele está representando, ou Jéssica, ele está representando ali uma já saturação do campo emocional, do campo sentimental desse casal, né? E, assim, me preocupa muito, porque é muito difícil você enxergar isso, e são pequenos detalhes que se dão, mas a falta de empenho, a falta de motivação, a falta de fazer vontade, ou até mesmo a preferência de você estar, por exemplo, de repente, na casa de um amigo, um dia que você poderia sair com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, ou a mulher que é para a casa dos pais, passear, alguma coisa assim. Quer dizer, são pequenos detalhes, esses são os sinais. Lembrando que, quando a gente fala em desgaste relacional, os dois são afetados, evidentemente, os dois apresentam os sinais, mas o sinal, mas esse desgaste, ele tem uma motivação maior, ele tem uma motivação maior, e sempre é unilateral, depois passa a ser bilateral, tá? Porque, às vezes... Fala, querida, você ia perguntar alguma coisa? Não, não, pode concluir. Às vezes, o que acontece? O cara está ali numa sintonia legal, e a mulher pode estar... Às vezes, a mulher não está. Às vezes, a mulher está numa sintonia legal, e o cara já não está mais. Então, assim, são desgastes relacionais que vão se nutrindo, vão ali se nutrindo justamente dessas pequenas fendas, desses pequenos... dessas pequenas desavenças, ou até pequenos desencontros. Uma vez eu acompanhei um casal, há muitos anos atrás, foi logo no começo da minha carreira, foi uma separação, inclusive, muito dura para este casal, ambos advogados. Então, o cara era um advogado muito bem-sucedido, a menina era uma advogada formada também, mas recém-formada aí na sua carreira, e ela começou a fazer outras atividades paralelas para compor o mote econômico que ela não ganhava ali na sua profissão de ofício. E isso trouxerceu o casal mais ainda porque eles começaram a se encontrar muito menos. Então, eles moravam na mesma casa e estavam se vendo uma média de uma vez ou duas por semana. Então, os horários completamente antagônicos. Então, esse sacrifício de ficar junto, que não pode ser tido como um sacrifício, mas sim como um prazer, que é um grande problema. Então, assim, a partir do momento que você põe trabalho na frente ou qualquer outra coisa na frente, eu vejo muitos amigos meus, por exemplo, mas milhares, assim, de vários grupos, não pacientes, amigos, que preferem, por exemplo, ir num jogo de futebol do que assistir um filme na Netflix ou do que assistir uma novela, seja lá qual for. Então, assim, mas o cara todo comigo vai para o jogo de futebol. Então, assim, isso eu tenho de monte. Eu tenho, assim, são, nossa, mais de 30, 40 amigos que fazem isso. Alguns do mesmo grupo, outros de outros grupos, outros nem se conhecem, mas a ação parece que eles combinaram, mesmo sem se conhecer. Então, esse tipo de situação é muito incongruente. Então, assim, relacionamento, eu posso te dizer uma coisa, eu me especializei em relacionamento, porque eu acho que no campo da saúde mental, emocional, da saúde mental sentimental, da saúde mental psicológica, nada é mais difícil do que relacionamento. Por quê? Porque com uma depressão, uma ansiedade, você consegue meditar, você consegue prescrever, mas para relacionamento você não há prescrição, pelo menos não prescrição medicamentosa. E aí... Não, pode falar, pessoal. Só um grande, quando chega nesse momento que o casal, que um ou o outro, começa muito, até que eu acho que um pouco inconsciente, inconsciente, lutar de uma certa forma, por esse... Assim, o casal sente que está chegando num ponto que não está dando mais. Mas na realidade, na razão, a razão, ela não queria que chegasse a esse ponto. Então, eles tentam de uma tal maneira fazer esses ajustes, né? Você acha que isso vale a pena? Olha, eu sei que a gente está chegando num momento que não está dando, está dolorido para mim, você não está feliz, eu não estou feliz, mas a gente não quer que acabe esse relacionamento, né? Isso deve acontecer muito, né, doutor? Muito, muito. Eu acho importante, muito importante a gente mencionar que existe, no campo dos relacionamentos, apesar de você ter milhões de situações, milhões e milhões de viés, milhões de intempéries, e as intempéries vão ter. Você falou ali no começo, né? Que todo mundo sonha com relacionamento perfeito, aquela coisa. Relacionamento perfeito não existe. Você pode até achar aquela mulher ou aquele cara que é para você. Mas a perfeição mesmo não existe. O que existe é uma adequação melhor dentro do que você imaginou que poderia ser. Agora, a questão da perfeição, ela é meio utópica, tá? Ela é bem irreal. Surreal também. Mas o que acontece? Existem dois tipos apenas de relacionamento. Dois tipos. Existem os relacionamentos sociais conjugais, e eu acho que essa definição cabe muito bem dentro dessa sua última pergunta agora, que eu já vou chegar lá. E a segunda configuração relacional, se assim a gente pode chamar, que existe, são as relações passionais amorosas. O que é uma relação conjugal social? É aquela relação que você se juntou com aquela pessoa, casado ou não casado. Quando eu digo casado, é papel assinado. Mas se você parar junto, é a mesma coisa. Não é o papel que faz o casamento. A gente está no século XXI, então algumas pessoas podem querer casar com um papel, outras não. O importante é você estar junto ali com a pessoa. A relação social conjugal, ela tem uma função muito mais explicativa. E o que eu tenho acompanhado ao longo da minha carreira, eu estou até fazendo um outro livro agora, que já está muito bem adiantado, sobre relacionamento. Eu falo um pouco disso. A relação social conjugal, ela é aquele tipo de relação que é explicativa. Então, você tem que explicar para a sua doutrina religiosa que você está casado, ou que você está casada. Não importa qual doutrina seja, qualquer uma. Você tem que explicar para o seu meio social que você está casado. E, principalmente, você tem que estar explicando para a sua família que você está casado. Então, você quer mostrar para os seus amigos, se você quer mostrar para a sua religião, ou você quer mostrar para a sua família que você é uma pessoa casada. Só que aí, o elemento da felicidade não existe mais. E isso causa muito... É a aprovação, né? Sim, exato. É a necessidade da aprovação do outro, né? Sim, porque existem instituições familiares, sociais e até mesmo, principalmente, e ou religiosas que não permitem a separação, né? Então, a pessoa já casou errado. Então, veja, agora, o interessante é o seguinte, quando você casa com uma pessoa, nessa união, já estão estabelecidos ali esses dois princípios. Ou é uma relação social conjugal, ou é uma relação passional amorosa. Nos Estados Unidos, hoje, a gente fala que o melhor tipo de relação é aquela relação passional amorosa. É onde você ama de paixão aquela pessoa. Por quê? Porque o amor sem a paixão, ele não existe. Eu falo isso no meu sexto livro, que é um livro de paixão, que eu estou reescrevendo agora esse livro, fazendo mais adendos nesse livro. Eu nem vou fazer propaganda do livro aqui, porque eu estou reescrevendo, então não me interessa fazer propaganda do livro. Mas eu chamei de A Paixão em Seus Intantos. Então, eu já mudei o título desse livro. Também tem o título da paixão no livro, mas eu estou escrevendo mais páginas. Então, o que acontece? Quando você casa com uma pessoa e você tem ali o elemento da paixão, e a paixão é um sentimento, não é uma ilusão. Muita gente critica a paixão. Eu mesmo li várias literaturas criticando a paixão. E não é isso. As pessoas estavam erradas. A paixão é um sentimento, e é o sentimento mais importante que existe. Por quê? Porque ela vem da alma. A paixão vem de dentro. E, como sentimento, ela precisa ser nutrida. Atividade sexual, atração sexual, o carinho, a determinação, qualquer tipo de características que vão endossar essa relação. O ciúme, o ciúme natural, o ciúme normal tem que estar presente. Não existe uma relação sem ciúme. Isso não existe. Todas essas características são mudadas pela paixão. Então, você tem ali o amor. Existe o amor, evidentemente, mas o pedestal do amor, o tripé do amor é a paixão. Sem essa paixão, você não existe amor. Então, o que acontece? E a paixão é o que causa o daquele desejo, né? Ela vem... Fantástico. O desejo... Bem certo mesmo, né? Ela desferta o desejo. Exato. Exato. O desejo pela... O desejo pela pessoa, pelo cônjuge ou pela cônjuge, ele vem da paixão. A fidelidade vem da paixão. Entendeu? Então, assim, quando você está apaixonado por alguém... E veja, não só por isso. Se você é uma pessoa que não é apaixonada pela sua profissão, está aí um exemplo também fora do campo relacional. Você nunca vai progredir. Porque você trabalha ali obrigado. Ah, mas eu sou bancário. Mas eu não queria estar aqui no banco. Eu queria estar fazendo o meu curso de arquitetura. Vai para o curso de arquitetura. e fica ali só para você ganhar o dinheiro até você conseguir mudar. Agora, o que acontece? Se você pegar todas as grandes obras da humanidade, até grandes pintores, grandes artistas, como se você pegar, por exemplo, Renoir, Murilo, Rembrandt, Estou te falando em mestres das artes plásticas, e grandes artistas plásticos também, que não foram pintores, mas eram artistas plásticos, eles faziam as suas obras. Michelangelo, Da Vinci, todos esses caras, eles faziam as suas obras no auge da paixão. A mesma coisa acontece no relacionamento. Então, se você casa numa conotação social, conjugal, para dar satisfação a alguém, ou para preencher um vazio que está tendo, você vai cair num fim de relacionamento muito próximo. E a gente está falando aqui, o Jéssica, a gente está falando, é impressionante, porque assim, você casou, legal, passa o encanto da lua de mel, que nem teve necessariamente, mas passa. E aí, eu posso te garantir, no segundo ou terceiro mês, você não aguenta mais a pessoa. Então, assim, é o que acontece hoje com a grande maioria das pessoas. Então, as pessoas estão casando com uma condição social, conjugal, explicativa. Veja, você não casa para formar uma família, você casa porque você é uma pessoa e a família é consequência desse amor. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão muito... E hoje em dia, o que acontece? Parece que hoje em dia, se você não tiver aquela família prefeita, se você... Eu acho que, assim, eu acho que a gente está vivendo um pandemônio, um pandemônio na realidade, onde parece que nenhuma instituição conjugal, amorosa, passional, é respeitada. O amor é livre. Então, cada um tem... E veja, quando a gente fala em família, Jéssica, se você me permitir, qualquer orientação sexual que a pessoa tiver é válida. Você entendeu? Não existe o certo e o errado em psicologia. existe o que é necessário para um e o que é necessário para o outro. Eu acho que as pessoas deveriam entender um pouco mais de saúde mental, entender como é que funciona os processos psicoemocionais, psicointelectuais, psicossexuais, para entender que a psicologia tem explicação para absolutamente tudo. Não existe nada na vida que a psicologia não explique. E quando a gente fala em ciência médica, a psicologia e a ciência mais exata que tem a margem de erro da psicologia é 0,001 hétero. Por quê? Porque parece que os casais héteros eles casam, na minha opinião, e eu vejo isso a partir de muita observação, então, se casam por uma questão ali social-conjugal. E não. Então, eu acho que responde bem a sua pergunta, o que faz os casais separarem é a falta de sentimento, porque senão você... Nossa, tenho que voltar para... Olha só, isso eu estudei muito na minha vida, muito. Tenho que voltar para casa. E o cara apaixonado, nossa, que gostoso, eu já estou indo para casa. Então, o cara, quando ele tem uma relação passional, amorosa, ele se sente livre. Só que não é libertinagem, é liberdade. E aquele cara que pratica falar. Você acha que é por isso que houve tanto divórcio durante a pandemia? Porque as pessoas deixaram de ir atrás de algo do vazio, onde elas preenchiam aquele vazio, não podia, se trancaram ali, e ali eles não tinham como fugir do que estavam vivendo da realidade? Você acha que é por isso que houve esse boom de separação? Não tenho a sombra de dúvida nenhuma. O nome disso aí que você está falando é Covid Divórcio. É um nome até em inglês, Covid Divórcio. estourou na pandemia. Eu fiz vários trabalhos sobre isso, mas estourou assim. Eu não vou saber agora falar para você em estatística, mas 46%, sei lá quanto. Foi uma coisa sempre absurda. Por quê? Porque as pessoas têm as suas rotinas. Hoje, nós vivemos um mundo totalmente globalizado. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas essa é a nossa vida. eu sou dos anos 90, então eu vejo a diferença que tinha ali. Na minha época de faculdade, o máximo que você tinha era um BIP. Eu já tinha BIP, que era aquele aparelhinho, você parava no orelhão, aí você ligava para o pessoal, eu quero deixar um recado para o BIP e tal. Aí o seu BIP tocava e vinha lá. Os BIPs mais antigos, você tinha que ligar também para o BIP para pegar o recado. Os BIPs mais modernos eram o BIPs, que é o pai das mensagens de texto. Ali, quando eu estava pelo meu segundo ano de faculdade, terceiro ano de faculdade, eu me formei em 98. Eu me formei em 1998. Treinei na faculdade no final de 93, quer dizer, cresceu vestibular em 93, foram cinco anos de faculdade. Começou a faculdade em 94, eu ainda estava 5, 6, 7, 8. Tem isso. Em 98, eu me formei, no quinto ano. A partir de 95, começaram a ter os primeiros celulares. Então, você já tinha ali uma comunicação mais efetiva. Mas o que eu quero te dizer? Então, hoje, a gente tem uma mobilidade muito maior, muito mais dinâmica até de informações, de atividades. Até, veja, você está em Minas, eu estou em São Paulo. Eu acredito que a nossa distância aqui não seja 800 ou 900 quilômetros, mais ou menos, entre as duas cidades. dizer, eu estou vendo você perfeitamente, você está me vendo. Isso seria impossível nos anos 90. Impossível. Impossível. Então, isso ajudou bastante. Na pandemia, isso ajudou também, mas, porém, o fator real da pandemia, quer dizer, a realidade doméstica, ela foi mais forte do que qualquer coisa. Porque você deixou de ir para a academia, você deixou de ir para a faculdade, para o seu trabalho. Então, aquele casal que se via duas horas por semana e ficava só o final de semana ali, não dava para ter tanto atrito porque não tinha contato. A partir do momento que os casais começaram a se perceber, eles viram que não tinham mais sentimento. Você falou em algum momento ali, em alguma pergunta tua, que era, que pode ser uma questão inconsciente. Sim, é uma questão muito inconsciente, mas que se fez à luz da consciência, que se fez consciente pelas pessoas se perceberem que realmente as questões estavam ali muito complicadas. Então, aquelas pessoas que casaram com a vertente social conjugal, todas partiram para a separação, todas essas que partiram para a separação. E aquelas que casaram com a vertente passional amorosa, essa relação, ao contrário, ela se solidificou. Uniu-la. cada um. É importante a gente mencionar aqui que uma relação passional amorosa não é que ela é blindada, não existem relações blindadas, é você que vai blindar a relação, moldar essa relação com carinho e com nutrição. Nenhuma, eu tenho uma trilogia que eu também estou escrevendo, que eu falo muito sobre relacionamentos, onde eu dividi a nossa mente em duzentas e poucas, olha, eu não lembro se é esse o número, mas acho que era 227 lâmina, ambientais. E onde eu falo uma dessas lâminas, falta, eu chamei de nutrição conjugal ou nutrição relacional, tanto faz. Então, falta esse elemento da nutrição e a relação vai se desgastando ainda mais. Então, esse tipo, Jéssica, é muito complicado porque na pandemia o grande divisor de águas das separações foi a pandemia. Então, os casais puderam se dizer nossa, mas eu estou morando ou estou morando com um estranho ou com uma estranha. Acabou, não tem mais nada ali. E muitas pessoas começaram a entrar em conflito porque não podiam desquitar, se estava no meio, se parar, são os antigos eu falo de desquitar, mas muitas pessoas estavam no meio de uma pandemia, então faltava recurso, faltava advogado, faltava dinheiro, faltava um monte de coisa. Por isso que vem o termo Covid de voz, e começou até ter os processos depois online, nos meses seguintes da pandemia. Então, agora, exato, exato. Agora, o interessante é que essas relações começaram com uma pequena fenda, numa relação social conjugal, essa pequena fenda, ela vai embora. Numa relação amorosa, passional, fica até um certo, existe uma flexibilidade que dá para você fazer um retrocesso. Agora, claro, veja, toda a relação, até mesmo as passionais, amorosas, estão sujeitas às intempéries, às intempéries acontecem todo dia. Por exemplo, marquei hoje de ir no cinema com a Jéssica, não deu para ir, então a gente tem que se adaptar ao que aconteceu. Então, todas as relações passam por intempéries. Então, só que o que é que vai, o que é que você, como é que você vai combater o intempéries? Com a compensação, com a habilidade, com a motivação, com a dedicação e principalmente com a criatividade. Ah, mas não deu para você fazer aquele jantar que você queria, quer dizer, não deu para você jantar naquele estudante francês, você queria, mas você pode fazer um jantarzinho em casa com uma Netflix, um fundinho, uma pipoca, quer dizer, dá para você fazer. Só que, para você fazer isso, você tem que ter motivação. E a motivação não existe, exato, a motivação não existe em uma relação social, conjugal. então, a gente está falando aqui de relação social, conjugal, em relação amorosa, atracional, mas daria para eu fazer aqui um compêndio de 20 livros, de 25 livros, 27 livros. Fácil? Fácil? Com 500 páginas cada um. Tranquilo. Então, assim, isso que eu acho que é o principal. Agora, o final de relacionamento, aí que está o problema. O final de relacionamento... O final de relacionamento... O dolorido, a hora mais dolorosa, comunitar com esse fim do relacionamento, né? Exatamente, porque o fim de relacionamento, o fim do relacionamento social, conjugal, ele é duro também, porque você enxergou uma realidade que não existe mais. Então, você tem uma realidade ali que você desconhecia ou que você, psicanaliticamente falando, você negava, o seu inconsciente negava isso, para você não ter que ter contato com isso, ou aí... E fica mais duro ainda porque você vai ter que explicar para o seu pai e para a sua mãe que você vai ter relação familiar. Aí você vai ter que explicar para os seus amigos e para as suas amigas, especialmente para os amigos em comum, porque a gente não vive sozinho, a gente vive em uma comunidade. E aí, pior ainda, e isso é muito mais complicado para aquelas pessoas que seguem alguma doutrina religiosa, seja ela qual for, que aí o cara lá responsável pela religião, pela doutrina, para não ficar falando nomes aqui, nomes de títulos cléricos, vamos dizer assim, esse cara vai falar, não, mas é o demônio que quer que você separe. E não é nada disso, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu acompanhei muito. E aí, você, ao mesmo tempo, você vai aumentando a frustração que o seu cérebro está começando a se preparar para uma dissolução, e aí você já vai entrar no processo de frustração e, ao mesmo tempo, aí você cria uma frustração dupla, porque você iria se separar, não se separar mais, aí você vai ter que viver com a frustração conjugal e você vai ter que viver com a frustração de não ter se separado. Então, veja que isso é muito complicado. Às vezes, você sente aquela covardia da sua parte, às vezes, nossa, eu demorei tanto para tomar essa decisão. Exato, porque numa relação social conjugal, o elemento que rege essa união não é o amor nem a paixão, nem a atração sexual. O que rege essa atração, desculpa, essa relação é justamente a zona de conforto. Na relação passional, então, na relação passional amorosa, não existe a zona de conforto, pelo contrário, você sai o tempo inteiro dela. Aí é que está. é aquela coisa, nossa, sábado, meia-noite, está temporal, o casal quer comer pizza, o cara vai lá com a bicicleta ou com o carro, ou ele desce lá na... põe uma capa, desce para pegar na portaria do prédio. Então, assim, não existe tempo ruim. Eu dei um exemplo bobo, mas serve para tudo. Então, sempre vai ter motivação, porque a relação é dinâmica. Em relação a isso, eu brinco muito com uma frase assim, quem quer faz a segunda virar sábado? Isso, fantástico, fantástico. Então, assim, existe um dinamismo relacional, um dinamismo conjugal nas relações amorosas, passionais. Esse dinamismo, ele não existe na relação social. E a relação social conjugal, ela é uma relação que vai minando a sua energia. Então, você vai ficar sempre sem energia. Não adianta tomar vitamina B, não adianta tomar vitamina B, fortificante, de fazer ginástica, como é que chama? suplemento. Então, assim, não adianta fazer nada disso, porque você vai viver um desgaste constante, porque não existe dinâmica, não existe coisa que prende você verdadeiramente falando. Apenas uma ilusão... É o que vem de dentro, não é, doutor? Exato, porque o amor, veja, o amor mesmo, o amor, ele é oco. Ele precisa, existe, mas ele precisa do elemento para acabar com esse elemento da alcaldicidade dentro, você precisa da relação passional amorosa, por isso que chama passional amorosa. Existe ainda uma terceira relação, mas aí ela está mais, um terceiro mote relacional, só que ela está mais centrada ali numa patologia, que seria a relação mudada por uma ilusão sexual. Então, um casal, ele tem uma intimidade muito, muito grande sexual, mas o que dimensiona não existe amor, não existe sentimento e muito menos satisfação social. Eu tive alguns pacientes assim e foram relações longas e elas só acabam quando o mote sexual deixa de ser interessante para um dos dois. mas, diferentemente da dor da separação da relação social conjugal ou da dor da relação amorosa passional, nesse tipo de relacionamento não há frustração porque não havia sentimento e nenhuma necessidade, era apenas uma questão de momento. Agora, quando a gente fala numa relação passional conjugal, ela tem que ser nutrida. Se um dos dois acaba essa nutrição, o término é inevitável, isso é fato. Também vai ser um término duro para aquela pessoa que sentiu esse término, porém, é uma coisa totalmente retroativa, dá para você, é mais difícil, então assim, é mais difícil, a paixão dura seis meses, não, não existe como você quantificar relacionamento, como é que você vai misturar um relacionamento, não existe isso, a paixão é um sentimento, não dá para você misturar sentimento. Colocar, né, na prédia. Exato, a paixão, na realidade, o que muitas pessoas acham, ela é um sentimento muito congruente, porque o que o apaixonado tem medo? De perder a sua amada, ou de perder o seu amado, então sempre você vai viver, claro, você vai viver em primeiro lugar a infecção de você mesmo, ou de você mesma, porque senão você não vai poder se doar, mas depois que você estiver íntegro com você, você vai estar pronto para ser íntegro e se doar ao outro ou à outra, né, à outra pessoa. A gente tem papo aqui, né, para muita coisa, muita dúvida, e eu quero muito voltar a falar com o senhor, assim, porque é um assunto, esquece, não, não, esquece, você, esquece, eu quero muito voltar a falar com você, quem sabe até presencialmente aí no nosso estúdio em São Paulo, porque tem muitas dúvidas, é um assunto que sempre estão me cedindo. Bom, gente, agradeço a entrevista, um abraço à Jéssica, todo o pessoal da produção aí, né, do programa no ar, tem muito assunto ainda para a gente falar, infelizmente o tempo passa muito rápido, né, nas gravações, então, mas que as pessoas realmente sempre pensem, né, no que querem, o que não querem, eu acho que é muito interessante isso e sentir realmente se perceberem, primeiro elas, evidentemente, primeiramente elas e depois o seu cônjuge ou a sua cônjuge. Então é isso, um abraço a todo mundo, obrigado.